No momento eu vou mostrar a eficiência dele, no sentido de que ele vai passar roupa ou não. Então eu vou passar aqui rapidamente e vamos ver se ele vai gastar o resto de água. Vou botar esse acessório. Pronto. Nós vamos usar esse acessório e vamos passar essa calça jeans aqui. Eu achei que passou razoavelmente bem. Pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. É um produto novo. A gente vai se acostumando. No momento era isso. Forte abraço para vocês e sempre escolha, siga, viva. Abraço no coração.